Música Música Nosso passeio de hoje é o Salar de Tara e a nossa primeira parada é bem aqui, na frente do vulcão de Lincancancur, que está bem aqui toda a gente. E esse vulcão é considerado inativo porque a última atividade dele foi 13 mil anos atrás. Mas para um vulcão ser considerado inativo, ele tem que estar pelo menos 10 mil anos sem atividade. Esse vulcão não é ativo, mas existem atividades vulcânicas dentro dele ainda. Música Chá de coca, ótimo para altitude, para quem sofre de altitude, toma muito chá de coca. Música E lógico, o deserto, como vocês sabem, é um lugar que tem pouquíssima umidade. Aqui a umidade varia, é mais ou menos 15%, não mais do que isso. E aqui a gente chega nessa parte que tem, não chega nem a ser um rio não, é uma certa quantidade de água mesmo, uma umidade que sai do solo. E bem atrás dessas montanhas que vocês estão vendo aqui no fundo, é onde está um observatório, que é onde fica os telescópios poderosíssimos, que foram aqui, que foi aqui na verdade, que conseguiram tirar a primeira foto do buraco negro. Então gente, o Atacama é muito mais do que terra, do que esses tons que você vê monocromáticos. Tem muita coisa, muita história, muito estudo é aqui, acontece aqui, inclusive já falei para vocês no Instagram e já falei no outro vídeo também do Vale de la Luna, mas a própria NASA usa vários campos aqui do deserto como treinamento, como, é, para poder testar, né, testam os robôs aqui antes de mandar para o espaço. Então, se você pensa que você vai vir para o deserto e vai encontrar a sua terra, você está muito enganado. Música 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 Esse é o ponto mais alto que chegamos no tour de hoje, 5.800 metros de altura, então é muita coisa. Você precisa fazer o que? Se preparar para a altitude. Sua refeição no dia anterior e no próprio dia do passeio, né, no café da manhã que está incluso, tenta comer o mais leve possível, porque se você come muita coisa pesada, você vai se sentir mal. Eu estou ofegante desse jeito e eu não fiz esforço nenhum. Só de respirar e falar na altitude, eu já fico sem ar. Então, você precisa se hidratar bastante, muita água, muito protetor solar e curtir essa paisagem maravilhosa que o deserto proporciona. O mais incrível é essa área que a gente está aqui agora, que está cheio dessas pedras ali atrás. Essas pedras que a gente vê aqui são todas pedras que vieram da explosão de um vulcão que teve na Bolívia. Isso que a gente está no deserto da Atacama, que fica no Chile. Lógico que elas não eram desse tamanho, né, mas de acordo com o que foram se juntando com os mesmos materiais que foram vindo dessa explosão, elas foram crescendo de tamanho. E aí tem uma incrível aqui na minha frente que eu vou mostrar para vocês, que ela se chama, né, a Pedra do Índio. Por que índio? Porque a erosão, o vento, tudo fez a pedra ficar com o formato de um índio. Olha aí e tira suas próprias conclusões, se parece ou não índio. Eu vejo perfeitamente. Beber muita água, passar muito protetor, porque funciona na verdade da seguinte forma. Se você está no nível do mar, você tem do chão, né, do nível do mar até o início da atmosfera, mais ar, né, está tudo espalhado. Os gases, o ar, está tudo espalhado nesse espaço. Quando você vai para um lugar que a altitude é mais alta, você tem menos ar, porque você tem menos distância até a atmosfera. Então, a respiração fica mais complicada, fica tudo mais difícil. Terminamos o passeio e ele termina de um jeito que a gente ama. Que é o quê? Comendo. Ele inclui o café da manhã que vocês viram e o almoço que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, assim foi o nosso passeio de hoje. Foi o tour do Salar de Tara, que são vários salários, na verdade, que a gente passa para conhecer todas essas paisagens bonitas que vocês viram, né, com flamingos, café da manhã, almoço. Então, assim, você não precisa se preocupar em levar lanche. Você pode... Leve sempre uma garrafinha de água e protetor solar. Eu, por exemplo, no finalzinho do tour eu não gravei muito porque eu passei mal, por conta da altitude. Então, se você puder, compra a folha de coca, toma chá de coca, se previne. Refeição leve antes do passeio, no dia anterior também, evitar a carne vermelha. Tudo isso para você não passar mal, tá? E esse é um dos passeios que tem a maior altitude aqui no deserto do Atacama, né, em São Pedro. Então, no seu roteiro eu deixo sempre por último esse passeio, que foi o que a gente fez hoje, que eu mostrei para vocês. E o passeio dos Gazers, que eu também vou mostrar para vocês num próximo vídeo, tá? Então, os passeios de maior altitude, deixa sempre para o final dos seus dias aqui no São Pedro. Então, os vídeos do Atacama ainda não acabaram. Ainda tem muito passeio para poder mostrar para vocês. Inclusive, se você ainda está ansioso por algum passeio que eu não coloquei no YouTube, você pode ir lá no Instagram, arroba bancanolagringa, porque eu coloquei tudo nos destaques. Tem uns três destaques só de dica do Atacama. Então, vai lá, já assiste, tira suas dúvidas, pode me mandar mensagem. E lembrando também que todos esses passeios que eu estou mostrando para vocês, tanto de São Pedro de Atacama, quanto de Santiago, e os do Peru também, Cusco e tudo mais lá, você pode fechar comigo. Então, é só você enviar uma mensagem para mim no Instagram ou me mandar uma mensagem no WhatsApp e a gente conversa melhor.